A soldada reencontra a cachorra que lhe acompanhou na guerra do Iraque. Confira! Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os vídeos. A soldada sargenta Tracy McEater foi enviada para o Iraque em 2017. E lá conheceu uma nova amiga, uma cachorra, junto a sua filhote. As duas andavam sem rumo em busca de comida, até que McEater e os outros soldados decidiram ajudar a cachorra e seu filhote. A sargenta nomeou a filhote de Herbie e sua mãe, Lucy. Todos na base militar conheciam as cachorras. Todas as vezes que os soldados saiam em uma missão, as cachorras esperavam, porque ganhavam mais conforto, alimentação e muito amor do batalhão. No final dos serviços da sargenta, foi difícil ter que se separar da cachorra que ela viu crescer. Então, ela postou uma foto nas redes sociais, ao lado de Herbie, dizendo que gostaria de poder levá-la para casa. Muitas pessoas ficaram tocadas e entraram em contato com uma organização americana, que se prontificou a ajudar no transporte e vacinação da cachorra, para que ela fosse levada para a casa de McEater, na Flórida. As duas estavam predestinadas a ficarem juntas, e há pouco tempo, elas se reencontraram no aeroporto. Foi muito lindo! Quando Herbie viu a mulher em sua frente, ficou feliz, e as duas trocaram carinhos e foram para a casa nova. Enquanto isso, a mãe de Herbie está sendo cuidada pelos soldados no Iraque, mas eles estão tentando que ela também seja adotada. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários! Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Continue acompanhando os vídeos do Jet of News.